Olá internautas, bem-vindos ao canal Nerd de Data e bem-vindos a mais um vídeo curtinho aqui do canal Nerd de Data que eu acabei de falar, falando um pouco sobre a microbiologia e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Clostridium botulino Beleza? Então vamos lá para as características gerais que esse vídeo é bem curtinho O Clostridium botulino são bacilos grandes e grampositivos, eles formam esporos e são aneróbios assim como o Clostridium tetane que vimos ainda agora, são características bem parecidas, esporolados, aneróbios e grampositivos Com relação aos seus fatores de virulência, nós temos que o principal fator de virulência é a toxina botulínica A Clostridium botulino geralmente causará infecções no trato gastrointestinal Ela se liga a proteínas atóxicas que irão proteger a neurotoxina até a sua chegada à junção neuromuscular a qual ela atinge especificamente Dessa forma, a toxina botulínica irá inativar as proteínas que regulam, olha, positivamente a liberação da acetilcolina gerando uma paralisia plácida Pessoal, no vídeo lá falando sobre o teto, nós tínhamos uma paralisia espástica Por quê? Porque estava inibindo os neurotransmissores inibitórios Aqui é o contrário Essa toxina, ela vai inativar as proteínas que regulam positivamente a liberação da acetilcolina Então vamos ter uma menor diminuição da acetilcolina e consequentemente nós vamos ter uma paralisia Beleza? Então é basicamente o contrário mesmo da toxina tetane Bom, então falando um pouco do botulismo nós vamos ter o botulismo alimentar Lembrando que o botulismo é muito associado realmente àqueles alimentos enlatados que normalmente a bactéria pode se desenvolver naqueles enlatados Esse botulismo alimentar, ele é causado pela ingestão de alimentos com a toxina que vai gerar o quadro clássico do botulismo que vamos falar daqui a pouco E também podemos encontrar o botulismo infantil que ocorre pela colonização da colostina do botulinho que é mais comum no intestino de crianças já que ela, a colostina do botulinho, não consegue colonizar o adulto Nesse caso, a produção da toxina será constante no indivíduo esse que é o botulismo infantil Os sintomas são bem clássicos também Visão dupla, pupila dilatada, disfonia, vômito, secura na boca e na garganta disfagia, que é a dificuldade de engolir paralisia respiratória, constipação intestinal retenção da urina, debilidade motora E tudo, pessoal, está bem ligado a essa toxina botulínica já que ela vai inibir a liberação da acetilcolina Então nós vamos ter esses todos os sintomas aqui que também são bem clássicos do botulismo O seu diagnóstico, ele é feito pelo isolamento do micro-organismo onde vamos procurar essas características que falamos para você e para vocês e comparado também um pouco com a questão da clínica A toxina, ela pode ser destruída ao aquecer o alimento Então, já que nós vamos ingerir a toxina já que a toxina estava no alimento como eu falei para vocês aqui agora há pouco se você ferver essa toxina, se você aquecer esse alimento você pode destruir essa toxina mas é uma coisa meio arriscada Então, se você tem alguma suspeita de algum alimento que você comprou que está aí com a toxina botulínica é melhor você jogar fora do que arriscar E também você pode realizar uma lavagem gástrica em uma pessoa que está com esses sintomas para induzir o vômito que pode ser feito para eliminar exatamente essa toxina do trato gastrointestinal Então é isso pessoal Finalizamos então aqui falando sobre a clostridium botulino Eu espero que vocês tenham gostado E como vocês devem saber quem está acompanhando desçam aqui um pouquinho Eita, saiu errado aqui Clique em gostei, tá pessoal? Porque isso nos ajuda bastante Assim como também, se possível comente aqui embaixo caso você tenha achado algum erro ou se você tem alguma crítica ou se você tem algum comentário positivo mesmo em relação ao nosso canal ou aos nossos vídeos E também caso você não seja inscrito ainda desce aqui embaixo não parece a oportunidade de inscrever-se para acompanhar os nossos próximos conteúdos Então é isso pessoal Nós vamos ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos Até a próxima Fui!